Eu tenho um negócio pra contar Ah, é verdade, verdade Meu narco nem lembrou Conta aí, quero saber Eu espero que seja maneiro É e não é Depende do ponto de vista Você me perguntou do Will quando eu cheguei O Will tá trampando lá no 2 Eu também tô até o final desse mês E eu tô preparando um vídeo falando que Valeu É essa brisa que eu tô Entendi Vai fazer carreira solo Acho que é isso e não é isso Eu vou partir pra outras brisas, outros projetos Não necessariamente ele é lecionado com o Maconha Não necessariamente Eu vou entrar pra uma parte Mais musical Ah, é verdade, maneiro Mas eu não vou cantar não Vou só entrar na parte de produção mesmo Ajudar na parte de arte também Mas tu já trabalhou com isso? Mano, de trabalhar assim pra valer, não Mas eu vou oferecer coisas Tipo, nas quais eu trampo, né Tipo, sei lá Estratégia, planejamento Criação dos bagulhos E aí Vamos ver no que vai dar aí Tu tá num 2 Quer dizer, tu tá ainda, né Num 2 há quanto tempo? Desde 2013 Ou 12, mano Já tá mó tempão Mó tempão, cê é louco Vixe Pô, mas tu tava lá no começo, não tava? Tava E como é que ela saia assim, cara? Ah, é suave, mano Eu troquei ideia com os caras Mano, chegamos num acordo É isso, ó Vou sair Senão eu tô Senão eu vou pirar, tá ligado? Tipo, a brisa é tipo assim Eu vou lançar um vídeo aí quinta-feira Quem quiser acompanhar O que tava se passando na minha cabeça Assiste esse vídeo que você vai entender Hoje eu vim pra falar Que eu saí Mas é tipo É uma brisa meio de propósito mesmo Sacou, mano? De Quero mudar a linha do meu trampo Entendi pra caralho Pra onde eu tô indo Eu entendi pra caralho O flow é isso pra mim, na verdade É Eu entendo pra ele também, né Tipo Por isso vocês estão conectados, mano Uma hora acaba também, tá ligado? Espero que não Tão cedo, né, cara? Sim, sim Espero que não tão cedo Porque o planejamento do flow é Estamos falando de décadas Décadas Aí, quem será o próximo monarque? Pois é Pois é, cara Já pra eu pensar nisso O que a gente vai fazer Quando a gente não tiver Quero dizer O que vai acontecer com o flow Quando a gente não quiser Mais fazer o flow? Cara, eu imagino que vão ter Muitos outros programas No mesmo formato E um deles vai Herdar a coroa Na minha visão Caralho, tu viu? Herdar a coroa significa o quê? A gente é o rei No momento Tá ligado? Desse gênero No Brasil A gente trouxe isso pra cá Verdade, verdade Eu entendo isso Que é assim Caralho, não é mais isso Que eu tô com tesão de fazer É essa vibe? É essa, mano É essa É tipo Não ficou bolado com ninguém Nem nada? Mano, acho que bolado com alguém A gente sempre tá Inclusive com nós mesmos Ah, pronto Acho que inclusive com nós mesmos Assim, sacou? Às vezes você demora pra descobrir Que é você o problema do bagulho O problema é que você tá arrumando a você Verdade E aí você precisa se afastar do bagulho E falar Nossa, é isso, mano Eu tô fudendo vocês Eu tô me fudendo Interessante Às vezes é por uma parada De não perceber O que eu tava sentindo Cara, tu botou hidromel pra tu Mas tu não botou hidromel pra ele Não tô pra ir pra caralho Sir, mãe, por favor Por favor Tá bom, tá bom Ô, você é louco Não, não, não Ô, monarca, você é louco É gostoso É guaraná isso aqui, cara É bom zão, bro Você tá terminando com um casamento aí Cara, de anos, mano Tem que celebrar, né? Celebrar aí, né, cara? Tá livre? Tô em todas as drogas ao mesmo tempo aqui, ó Dizem que misturar hidromel com cerveja dá boa mesmo Quem diz é o próprio Felipe É mesmo? Então, boa Vamos testar hoje Hoje nós vamos testar Mas aí você criou essa carta Você tomou essa decisão nesse momento sóbrio da tua vida? Acho que sim, mano Acho que ali começou uma mudança Em mim, tá ligado? Tipo, que me fez Olhar pra um outro lado Falar, mano, não tô querendo ir pra cá Sempre quis ir pra cá Agora não quero mais ir pra cá Quero pra lá Foi uma brisa assim, mano Tipo, não consigo O que que é ir pra lá? É tipo, fazer outra coisa É que são várias coisas, tá ligado? Não é só, tipo Com o que eu estou trampando É tipo O que eu estou fazendo Pro que eu estou fazendo Pra quem Por qual Motivo Razão Qual o propósito disso Taliana Acho que é essa brisa Entendi Entrei numa brisa de transformação Tipo, em várias áreas da minha vida Assim Tipo, terminei Relação Ah, é? De cinco anos Terminei a outra A relação com o trampo Que era um, dois Caralho, eu pensei que fosse Terminei a relação com uma Terminei a relação com a outra Não, é essa brisa De, tipo Encerrar vários ciclos, mano Eu já percebi Eu mantive as outras, né? E é uma brisa de encerrar os ciclos, mano Tá ligado? Tipo, de Se auto-causar Uma transformação Assim Meio forçador É, na base do atrito Na base de Entendi Desconforto Desconforto Ou é totalmente no foda-se Tem um parça meu Que tá aqui, inclusive, comigo Produtor musical Alquimista Salve aí pro Alquimista Que tá aqui com nós Salve Alquimista Salve Alquimista Levanta aí Levanta aí pra eles te ver, pô Ó Ó o bigodão dele Style demais, mano Style, está a mão, caralho É E aí a gente tá Também com uma Uma outra galera Assim Todo mundo Entrando em algum ponto Assim, sabe? No audiovisual Na produção musical Mídias Mais a parte de pesquisa, né? Tipo musical, curadoria Então, tipo A gente tá somando Num time novo aí Assim, a gente tá Até com dificuldade De arrumar um nome Mas vai ser uma produtora? Vai ser, tipo Um label, mano Uma label, tá ligado? Tudo é uma label, mano Eu não manjo muito Acho que serve tanto pra Quando você for soltar Tipo Sei lá Artista Seja ele musical Acho que tem label Que lança, tipo Coisa física, né, mano? Sei lá Revista, livro Não tem, mano? Acho que livro Pelo menos deve ter Então a brisa é, tipo A gente vai entrar mais Pro universo musical mesmo É Buscando Experimentações, assim De cultura do grave A partir do reggae A partir de, enfim De tudo que vem, assim Com Com o reggae, né, mano? Hip hop Faz parte do teu planejamento Encontrar talento e tal? Ou tu vai trabalhar Com os caras que já estão aí? Não, acho que Tipo Essa brisa de encontrar É da hora Com certeza, mano É? Tipo Tentar Garimpar os carapinhos É, achar uma pessoa Assim E moldar ela De uma forma Tipo assim Vou somar com você Artisticamente falando Tá ligado? Seja tipo Na concepção da música Ou de como vai ser Tipo O conceito Do seu clipe Com a sua campanha Tá ligado? Pra gente fazer Uma estratégia Da hora de divulgação Isso é maneiro Mas tem um problema Imediato Que é Tu vai ganhar dinheiro No futuro Com certeza Com certeza Então tu vai precisar Fazer um investimento Vamos lá Porque assim Eu imagino que você tem Uma estratégia mais ampla De negócio Que seja, sei lá Vou trabalhar com os caras Que já estão aí também Aí com esses caras aí Dá pra tu cobrar Pelo teu serviço Agora o cara que tu garimpou Se ele foi garimpado Ele provavelmente Tá fudido, né? Você tá apostando Você tá investindo Você tá investindo Tá apostando no cara E como foi sair do 1, 2 No quesito de Você É meio que do ano da parada Não é? É, eu sou sócio, mano No 1, 2 E aí tu vendeu tua parte? Não, nem vendi Só vou sair do operacional, mano Que é tipo É onde tava me matando Assim, tá ligado? Entendi Pra caralho Entendi É E vou continuar Tipo Enfim Participando De mais de De momentos De resultado Exato Mas é Confio em quem tá lá Fazendo isso, tá ligado? Então você não tá Necessariamente saindo Do 1, 2, né? Você continua Fazendo parte da equipe De certa forma Não tão integralmente Tchau 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 Tchau